Hoje mais um treinador foi demitido no Campeonato Brasileiro, Fábio Carilli caiu lá no Corinthians. Essa cultura nossa, até quando vai perdurar? O time vem indo bem e acaba desandando e o treinador é que paga o pato. É a cultura brasileira, né? É sempre assim, a diretoria respalda em todos os momentos, quando a gente tem que poupar, abrir mão de uma competição ou outra, podemos citar até o caso do Carilli, que foi campeão estadual esse ano, foi semifinalista da Sul-Americana. E quando a conta chega, sobra sempre só para um, realmente sempre sobra para o treinador. Então é a vida de treinador no Brasil. E na semana passada o Rolf Mantuno, treinador do Cruzeiro Feminino, esteve aqui e ele falou que o treinador brasileiro não pode ter sucesso. Ele citou o caso do Barroca, que estava com o time bem limitado, chegou a brigar lá em cima, quando o time caiu, acabou sendo mandado embora. Você concorda, Thiago? Você acha que times limitados, o treinador não pode ter bons resultados? É, o grande problema que eu vejo, André, e o Rodrigo está aqui também, né, ele pode me corrigir se eu estiver errado também, tudo passa por um planejamento. E quando a gente fala que vence, vence todo mundo, né, jogador, treinador, comissão técnica, diretoria e os torcedores, obviamente. Quando tudo dá errado, aí recai para apenas uma ou duas pessoas, geralmente, são os treinadores. Então, eu estou dizendo que há casos e casos, há casos que realmente o treinador pode estar errado, casos que, de repente, é o grupo de jogadores que é desqualificado, depende muito de fator por fator. Você acha que a hora que você saiu, Rodrigo, não era a hora, foi aquela sequência bem complicada que você teve, né? Pegou Palmeiras, Flamengo e Grêmio. Olha, eu respeito muito a decisão da diretoria e sou muito grato a eles, a oportunidade que eles me deram. Eu acho que a gente está muito focado na Sul-Americana e no momento que a gente perdeu o Jair no primeiro tempo e perdemos nas penalidades, é evidente que o emocional dá uma baixada grande nos jogadores. Em seguida, com o Ceará, perdemos o Chará. Então, a gente já vinha com jogadores de suma importância no padrão. Pode ver que na Sul-Americana, de oito jogos, nós vencemos seis. Então, a equipe vinha produzindo bons jogos. E nessas seis derrotas que a gente teve no Campeonato Brasileiro, a gente tinha focado completamente na Sul-Americana. Dentro dessas seis, tiveram quatro jogos de Sul-Americana. A gente acabou ganhando esses três jogos aí dentro. E no momento que a gente saiu da Sul-Americana, é evidente que a equipe dá aquela baixada na moral. Perdemos muitos jogadores. Combinou de pegar o atual campeão brasileiro, que no momento é o vice da competição, e uma semifinal de Libertadores, que era Flamengo e Grêmio. No momento que a gente estava sem oito titulares, com jogador na seleção, jogador suspensa. A gente já foi todo desfalcado contra o Palmeiras. Daquele jogo do Palmeiras, ainda perdemos mais quatro. Otero, Luan, Cleiton e Guga, né, no momento. Então, era uma fase muito difícil. Mas a gente sabia que, passando do Grêmio, as coisas voltavam para o trilho, o foco total no Campeonato Brasileiro. E a gente voltava a reagir. Não sou contra o DM de treinador. Sou até a favor, desde que o treinador perde o vestiário. Não tem mais comando, os jogadores não escutam mais, está tendo desavença lá dentro. Sem problema, não tem ambiente, tem que trocar mesmo. Mas eu vi que ali a gente ainda tinha o controle grande do vestiário, do dia a dia. E a gente sabia que, após o Grêmio, a gente conseguiria reagir de uma forma melhor. Tem que lembrar que a gordura que o Atlético tem e que ainda o mantém fora da briga pelo rebaixamento foi construída sob o comando do Rodrigo, viu? 14 rodadas de dia 4, né? Principalmente no primeiro turno, né? A mudança até agora, né? Não é porque está na presença dele, não, viu, gente? Isso é fato. Não é porque está na presença dele, não é porque está na presença dele.